Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o Arcano da Morte, Arcano número 13. Arcano que até o século XIX não tinha esse título de A Morte. Bom, aqui no Tarô Mitológico, que é o objeto do nosso estudo nesse momento, ele aparece associado à figura de Hades. Hades é tanto o nome do cara quanto o nome do lugar que o cara rege. E quem é esse cara, afinal? Você lembra lá quando a gente passou pela história de Zeus, no imperador, que ele libertou os irmãos, porque o pai engolia tudo, o pai Cronos engolia os irmãos, aí quando chegou a hora dele ele armou um plano e libertou os irmãos? Pois é, Hades era um dos irmãos e como herança ele ganhou justamente esse submundo, que passou a se chamar Hades, o governo desse submundo. Então, assim, era ali um governo menor comparado com o Zeus que estava no Olimpo, mas era um reino muito poderoso e que tinha tanto peculiaridades quanto normas próprias. Peculiaridades, citando elas. Hades andava acompanhado de um Cérberus, um cachorro de três cabeças, que era o guardião desse território. E para atravessar, depois que as pessoas morriam, para atravessar para o Hades tinha que pegar um barco com o Caronte. E esse Caronte exigia uma moeda para fazer a travessia. Então, os rituais fúnebres envolviam deixar uma moeda para que quando a pessoa chegasse lá no Caronte ela pudesse pagar a passagem dela. Enfim, o que é destacado nesse reino com leis próprias é que ninguém podia ir lá, só quem já tivesse morto. E alguns burlaram esse combinado, mas eu gosto da passagem do livro que diz porque eles não saíram os mesmos depois que eles foram para lá. E daí o livro cita Teseu, que conseguiu ser libertado por Hércules. E cita, nem conta na verdade, mas cita também Orfeu. Orfeu tinha um grande amor por Eurídice. E Eurídice foi morta, picada por uma cobra. E ele foi resgatá-la. Mas ele tinha o compromisso, enfim, tipo, o Hades não queria abrir mão de jeito nenhum da severidade e tal. Mas Persephone interferiu por ele. E aí eles saíram, ele ia sair com a esposa viva do Hades. Mas a condição era não olhar para trás. E ele olhou. Então, ele viu ela se perder no Hades novamente. Esse é um dos exemplos. Mas um outro exemplo até, que a gente é mais conhecido nosso, é o exemplo de Persephone. Que, meu, entrou lá como uma raptada e quando experimentou o Hades, virou outra coisa, né? Nunca mais voltou a ser a mesma. Enfim, eu acho esse o sentido mais, que mais se aproxima em essência desse arcano. A morte. Quando a morte aparece num jogo, a gente está, provavelmente, diante de alguém, né? O consulente, está passando por uma situação de profunda transformação. Em alguns momentos, o texto do Terro Mitológico fala que essa transformação pode ser uma transformação alegre. Olha, acho que pode ser uma transformação para o bem, né? Mas não necessariamente o sentimento que aquela pessoa vai estar é de alegria. Pode acontecer, mas honestamente eu nunca vi. Enfim, porque ele é um arcano que não é cheio de júbilo que você vai fazer aquelas transformações que você precisa fazer. Mas o convite dele é justamente fazer transformações profundas, estruturais e deixar para trás uma parte da vida para poder experimentar o renascimento, uma renovação dentro daquele assunto onde o arcano sai. Eu digo que as situações felizes não vejo muito representado por esse arcano porque é um arcano que, ligado a questões afetivas, ele pode estar mais numa mágoa, numa melancolia, né? O ponto onde ele se fortalece, na verdade, é a consciência e o senso crítico do que precisa ser mudado. Então, um bom jeito de experimentar esse arcano quando ele sai no seu jogo é tendo coragem para mudar o que você diagnosticou que precisa ser mudado, né? Dando espaço para a renovação, usando do seu senso crítico para operar as mudanças que precisam ser operadas, né? Para cortar o que é desnecessário. A gente vê na versão do Tarot de Marcélia um esqueleto carregando uma foice, né? E a foice é muito interessante porque ela é associada justamente à morte, mas ela é um instrumento de colheita, né? E ela também é aquela que vai limpar as ervas daninhas para que o campo possa ser melhor semeado daqui para frente. Então, tudo isso está muito associado a esse arcano, né? É uma colheita desse período que passou, você poder perceber o que você quer e o que você não quer para a nova fase que está chegando, né? Ou melhor, que está chegando ou não, para a nova fase que você vai produzir. Tipo, a bola está com você quando esse arcano sai, né? Você é responsável por essas transformações que você diagnosticou que são necessárias. É um arcano que vai necessariamente falar de luto, de tristeza, né? Ou de alguma mudança a qual você vai resistir necessariamente? Não. Às vezes é uma mudança desejada, sim, né? Mas ele não vai muito na linha de idealizações, de esperança, de sonhar esse tempo novo, sabe? A coisa está mais no presente de o que tem que ser feito agora, né? Como é que pode ser feito? Como eu disse, é um arcano que trabalha melhor no racional do que no emocional com essa questão. Tá? Tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar sobre esse arcano? Não. Acho que é só isso mesmo.